Uma criança de um ano e oito meses escapou de uma creche e foi parar no meio da rua na Vila Ára, em Sorocaba. Ela teria passado por dois portões que são monitorados, só que ninguém teria percebido. Quem traz os detalhes é o repórter Rodolfo Quaranta. 188 crianças de 0 a 3 anos estudam nessa creche. No local, trabalham 37 funcionários. A criança de um ano e oito meses teria saído de uma dessas salas de aula, que inclusive são protegidas por grades. Ela teria passeado pela área de lazer do Centro de Educação Infantil, passado pelo portão azul onde fica uma monitora e saído para a rua. Ela foi encontrada por outras mães ali naquela esquina. Esta mãe, que prefere não se identificar, foi uma das que percebeu que a criança estava sozinha do lado de fora. Tinha acabado de abrir o portão e tinha saído uma mãe na frente com a criança mais velha dela, a menininha atrás e uma outra moça atrás da menininha. Eu pensei que poderia ser de uma das duas. Falei, moça, é sua? Ela falou, não. Aí eu surtei o carrinho da minha filha, que ela não tinha pego ela ainda, deixei o carrinho e corri para pegar a criança. A outra mãe que estava na frente também viu que ela ia atravessar e veio correndo. Ela acredita que alguém se distraiu com a saída de outros alunos e deixado a criança passar pelo primeiro portão. Eu acredito que na hora que abriram para alguma criança sair, ela deu a ter saído junto e ninguém percebeu. A sorte é que se não fosse eu tinha outra mãe, se não tivesse outra mãe tinha eu, né? A gente viu e não aconteceu nada pior. A filha da Esther estuda na mesma sala da criança Fujona. Para ela, a escola é bem segura. Eu acredito que tenha sido um descuido mesmo. Tanto da parte da professora, vamos dizer assim, no meu ponto de vista ela não tem culpa. Não tem culpa mesmo, porque tanto tinha outras tias lá. Agora, essa mãe que viu a criança foi longe da guarda, né? Podia ter acontecido alguma coisa grave, ainda bem que ela viu. E a mãe da criança não quis gravar com a nossa equipe. Olha, a Secretaria da Educação confirmou para a gente em nota que a criança realmente saiu sem ser observada durante a liberação dos alunos no fim do dia. Equipes da Prefeitura já foram até a unidade para orientar professoras e monitoras em relação à entrega das crianças de maneira mais cautelosa e com as certificações necessárias. A Secretaria informou ainda que essa foi a primeira vez que uma situação desse tipo aconteceu na escola e que um cadeado foi instalado para reforçar ainda mais a segurança.